Estação TJ, informa. É uma oportunidade que você tem para fazer algum check-up, uma consulta rápida, né? Você verifica a pressão, seu colesterol, serviço prático e rápido. O servidor Rubens de Araújo, que você acaba de ouvir, está entre centenas de servidores e magistrados que tiraram um tempinho para se cuidar durante a primeira Feira da Saúde, promovida pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, quarta-feira, 22 de maio. A feira, organizada pelo programa Bem Viver, ofereceu diversos serviços como exames de sangue, consultas com endocrinologista, oftalmologista, cardiologista e dentista, como aponta Ana Preus, responsável pela organização. Um sucesso, né? Várias oficinas de hora em hora, fazendo a bioimpedância. Mas nós contamos com a parceria da Ótica Lunete, do Laboratório Carlos Chagas, do Laboratório AstraZeneca, do Dr. Ivanilde Silva, que está fazendo as audiometrias. Os parceiros são fundamentais. Sem eles, a gente não conseguiria fazer tudo o que nós estamos fazendo. O desembargador Rondon Bacildover aproveitou para fazer uma audiometria com a fonoaudióloga, que constatou perda na audição do magistrado. Ele enalteceu o trabalho da equipe do Bem Viver e pontuou que vai se cuidar, pois a perda na audição pode acarretar até mesmo problemas psicológicos e prejudicar o ambiente de trabalho. Porque a pessoa que não ouve corretamente, ou ela não entende o que está acontecendo, ou ela prefere se isolar. O que nós precisamos no ambiente de trabalho é entendimento, integração.